eu já não sabe me responder que eu não entendi não entendi que você falou eu vou te fazer uma pergunta e você não sabe como me responder depende eu não tô famoso aí na internet tá famoso sobre o que que eu não sou nada ou vou às vezes o ser o ser nada vai além de ser alguma coisa você não precisa de muito para ser alguém você só precisa ser simples ser humilde respeitar as pessoas é isso vô acredito que essa é a base quando a pessoa consegue respeitar o seu semelhante ela já é muita coisa e é isso às vezes é muito difícil para outras pessoas e a gente ensina isso o respeito tem hora que eu fico pensando aí se eu fosse alguma pessoa vamos supor um cantor mas você era um músico você tocava seja o que for então tinha resposta mas eu não sou nada disso ó vô você você tem você tem deus no seu coração tem eu acho que isso é o necessário para você ser muita coisa é pessoal eu tinha uma moça falou que graças ao vídeo ó tem mais um aqui viu ó ó o compadre compadre ó compadre olha aqui não vai esquecer a moça falou que graças ao vídeo ela se recuperou da e aí e aí eu fico pensando o que o pé de chumbo carcanhar de frigideira também diz o zé E aí Pé de chumbo que vai ficar do minuto Pena e chumbo, carcanhar de frigideira. Seus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo, um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.